Esse time é uma porcaria, Jotinho. É uma porcaria de time e é você, torcedor do Vasco, que tem que carregar o time nas costas. Então, próximo jogo em São Januário, vai lá, compadre. Encha o estádio, porque só com vocês no cangote desse time é que vai conseguir essa classificação. Ô Maurício Sousa, você tá de sacanagem? Você vai continuar jogando com 10 o tempo todo? Não é possível. O cangote pega na bola, Jotinho. O respeito que você tem por essa gentuição, que eu tenho também. Me desculpem, mas esse time é uma porcaria, é uma bosta. Esse time é uma bosta. Bosta é elogio pra esse time. Então a você, meu querido e amado torcedor do Vasco, o meu carinho, o meu respeito, a minha solidariedade, que há mais de 20 anos se atura nisso aí.